Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo, meus amores. E hoje eu já quero começar falando que eu tô meio puto, né? Porque tentaram hackear o meu canal. E o nerd, filha da p***, achou que só porque eu sou um tio, eu não teria verificação em quatro etapas do Google. Pois fique sabendo, seu merda, que o Google me mostrou exatamente de onde você tentou me hackear, viu? Tô sabendo quem é você já, tô ligado. Tô de olho em você, hein, vagabundo! Bom, mas enfim, vamos falar de coisa boa? Pode começar a ligar antes que as linhas congestionem. Se você ainda não tem uma filmadora, uma câmera digital e um produto que tenha as mesmas funções que o iPod, você tem que ligar agora. E hoje, mais uma vez, está em pauta nesse canal, o grande senhor caiu da meteção de louco. O Pai Celestial, Naldo Benny. Mano, e me marcaram bastante em um vídeo aí, onde é que parece que é um trailer de um filme do Naldo sobre o lugar especial pra pessoas especiais, mano. Eu cheguei a ver um pedaço aí no TikTok, até que coloquei lá no meu Instagram, lá, coloquei no Story e tudo mais. E a parada ficou muito boa, mano. Então eu resolvi pesquisar e encontrei aqui o vídeo completo no canal desse cara aqui, ó. Maicon Zambi, acho que deve ser Zamba, Zambri, Zambro, não sei porque apareceu os três pontinhos aqui, mas enfim. Está aparecendo aqui na tela o canal do cara, né? E eu achei completo aqui. Então eu decidi trazer no canal pra gente assistir juntinho esta magnífica película da atualidade, né? Isso aqui é um sério, um candidato ao Oscar, tá? Se esse filme acontecer, é um fortíssimo candidato ao Oscar de 2024. Então é basicamente isso aí que a gente vai ver hoje, certo? Vamos ver aqui o clipe, o clipe não, o trailer do Naldo no lugar especial pra pessoas especiais. Sem o Naldo, não existiria Anitta. Mas muito antes da fama, tive uma infância difícil. Ó, o Naldo é um Naldo engraxado. E sempre fui fã da Nike. Ó o Soul. Ó o Soul, colando o Soul. Eu amo a marca. Ó os caras da Nike chorando. Mano, isso aqui ficou muito bom, velho. Ó o grande encontro com o Chris Brown. Isso aqui foi o início de tudo, cara. Isso aqui foi o início de tudo. Vai lá, velho. Vai lá falar com ele. Chris Brown na festa da putaria. Naldo e moranguinho. É isso aqui ficou muito bom, velho. Ai, caramba, isso aqui tá muito bom, mano. E aí, Lebron? Olha o que aconteceu com o Lebron, ó. Caralho, mano. Lebron cheiradaço, hein, velho. Olha a cara do Lebron, mano. O maluco parece que teve um AVC, o Lebron, velho. Um cara cheirado. O Lebron tem essa cara mesmo. Puta que pariu. Parece que teve um derrame. E aí, Lebron? Strong. Eu ia falar isso agora, mano. Eu ia falar isso agora. Esse filme realmente é baseado em fatos reais, tá ligado? Porque toda a interação que o Naldo tá tendo aqui, você tá vendo que os caras tá falando em inglês e o Naldo em português normal, né? Foda-se, tá? Meteu o foda-se, tá falando em português. E aí, todo mundo tá entendendo ele. Os caras falam inglês, ele entende. É exatamente como aconteceu na vida real. Até agora, tá perfeito, mano. É isso aí mesmo. Cara, me perdoa. Eu tô muito nervoso, cara. Não queria te atrapalhar. Só o cool, man. Feel at home. Want some weed? Quer barra? Quer beber? Não, cara, tá lindo. Obrigado. Ai, amor. Eu vou chorar. Ei, Chris Brown aqui. What the fuck? What's up, dude? Olha esse cara, mano. Oh, ele tem isso na sua cabeça, mano. Não tem isso que ninguém tem. O complexo da maré pra conquistar o mundo. Esse super astro do funk nacional e internacionalmente. Ah, que bagulho. Ó, a placa aqui da parada, ó. Não pode filmar, não pode tirar foto, né? Como todo lugar que o Naldo vai. O cara é da KGB, ele é da CIA, né? Ele só frequenta lugares especiais pra pessoas especiais, tipo Área 51, Chernobyl, esse tipo de lugar. Então, pode filmar, não pode tirar foto. Mano, os caras pensando em tudo aqui, mano. Tem uns detalhes, velho. This is a special place for special people. Olha o lugar que aconteceu, ó. You can take all you want. Na moral? Now, you're ours. Eu sei essa cola. Uh, soco de fire, velho. Olha isso, mano. Chris Brown dançar, pô. Mano, isso aqui ficou muito bom, velho. Isso aqui tá perfeito, cara. Você tinha que fazer esse filme, velho. Eu, ó, se fizer esse filme, eu sou o primeiro a aceitar o papel de vilão. Tá ligado? Eu vou ser o Coringa do Naldo. Eu vou aceitar. Vai ser uma honra pra mim ser o inimigo mortal do Naldo, tá ligado? Porque, tipo assim, ó, toda história baseada em fatos reais é que nem uma piada stand-up ou qualquer coisa que eu vou contar. Às vezes eu conto uma história aqui e, mano, eu tenho que fazer humor. Então, se eu contar a história exatamente como aconteceu, não tem graça nenhuma. Então, você incrementa ela. É igual filme baseado em fatos reais, tá ligado? Você coloca uma coisa que não aconteceu, um bagulho que não existiu, pra dar um tempo pra deixar o bagulho mais da hora, né? Mais assistível, vamos dizer assim. Mas no caso do Naldo aqui, os caras não precisam inventar muita coisa. Porque a invenção já tá feita. O Naldo já inventou a história. Tá tudo prontinho, mano. Tá fácil pra fazer o filme, cara. Tá fácil. Se eu tivesse dinheiro, eu investia nesse filme. Se eu tivesse dinheiro, eu injetava a grana nesse filme com a condição de que eu seria o antagonista. Eu seria o vilão desse filme. Eu seria o Coringa do Naldo. Eu seria o cara que, sei lá, algum empresário que fode ele, algum dançarino contra algum outro cantor. Mano, eu aceitaria fazer esse filme aqui, na moral, véi. Se for fazer, por favor, alguém me chama. Eu vou ser o vilão desse filme. Eu aceito. Eu aceito. E parece que depois que saiu esse clipe, o Chris Brown acabou comentando no clipe, mano. Aí, pronto, né? Aí foi o delírio do Naldo. O Naldo ficou maluco na hora que ele viu. Tá aqui, ó. A notícia saiu aqui no wall aqui, ó. Eu ia ler Christian Brown. Chris Brown reage a meme com o Naldo nas redes, nas redes, nas redes, ou analfabeto, e funkeiro celebra. O homem comentou, tá aqui, ó. Ele comentou uma cabecinha pensante, mano. Chris Brown meteu uma, tipo assim, é o Naldo que tá ali? Ou então é tipo assim, mano, quem é esse cara aí que tá fazendo um filme que eu tô no meio do bagulho aí? Que porra é essa? Por que que tão fazendo um filme que tá aí eu e esse maluco aí? E por que eu não tô recebendo nenhum dinheiro por isso? É claro, né? O Naldo acabou tendo um orgasmo, como se o Chris Brown publicar alguma coisa aqui, confirmasse toda a história dele. É sempre assim, porque o cara comentou, ele acha que tudo que ele falou a gente vai acreditar agora, né? Tá aqui, ó. O homem comentou, glória a Deus por tudo. Ih! Nunca mais vou roubar. Comentou e coçou o olho de novo. No fucking shit, é o Naldo que tá ali. Breezy King! Esse Naldo é um chupa pau da porra. O Chris Brown não precisa de muito pra comer o Naldo não, viu? É três palavrinhas ali, fi. É... Não aguenta um vamo. Não aguenta um vamo. Enfim, esse foi o vídeo de hoje, espero que tenha gostado, espero que tenha curtido aí, tá? Eu tava aqui, resolvi fazer o vídeo aqui, né? Reagindo o trailer oficial do Naldo, que a galera me pediu bastante. E, mano, ficou muito bom isso aqui, cara. Meus parabéns, minha mãe e a galera do canal que fez essa parada. Ficou da hora pra caralho, mano. Curtinho aí. Se for fazer o filme, me chame, hein? Eu sou o inimigo, beleza? Se não é inscrito no canal, se inscreva. Deixa o seu like se gostou desse vídeo. Ah... O que que eu falo mesmo? Sempre no final? Até o próximo vídeo. Um beijo em vossas nádegas. Até o próximo vídeo, meus amores. Breezy! Fucking shit! Tchau, tchau. Obrigado.